O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, entrou com recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão que negava o direito à propaganda partidária para a legenda no primeiro semestre do ano que vem. Isso porque o único representante no Congresso Nacional que a agremiação tinha mudou de partido. Mas o plenário do TSE seguiu o entendimento do relator, ministro Gilmar Mendes. O vice-presidente da corte considerou que, como ainda está em julgamento um processo do PRTB para reaver o mandato do parlamentar, a legenda deve ter direito a veicular as inserções da propaganda partidária. Não se aplica a regra excepcional, mas a regra geral, segundo a qual os partidos com pelo menos um representante em qualquer das casas do Congresso têm assegurado determinados direitos relacionados à propaganda partidária. O momento em que a agremiação partidária requer à Justiça Eleitoral o mandato do suposto infiel, pedido ainda pendente de apreciação. Por isso eu estou deferindo esse pedido de veiculação. A propaganda partidária é aquela em que as legendas devem divulgar temas ligados exclusivamente aos programas da legenda, com o objetivo de conseguir novos filiados ou difundir as realizações da agremiação. Justiça Eleitoral o mandato do suposto infiel, com o objetivo de conseguir novos filiados ou difundir as realizações da agremiação. Justiça Eleitoral o mandato do suposto infiel,